Brito Júnior é só sucesso Ela me disse, sai pra lá pé de cana, só saio de mil e cem Ela me disse, sai pra lá pé de cana, só saio de mil e cem Novinha, você é tudo o que eu quero Novinha, você é tudo o que eu quero Mas ela me disse, eu só saio de camaro amarelo Mas ela me disse, eu só saio de camaro amarelo Novinha, não tenho Land Rover, nem Doge Rã Novinha, não tenho Land Rover, nem Doge Rã Novinha, ai, só te pego Novinha, ai, só te pego Novinha, eu tenho Pajeiro, formante Pegador Novinha, se eu te pegar, eu te dou Novinha, se eu te pegar, eu te dou Novinha, se eu te pegar, eu te pegar, eu te pegar, eu te pegar Novinha, não tenho Land Rover, nem Doge Rã Novinha, não tenho Land Rover, nem Doge Rã Novinha, ai, só te pego Novinha, novinha, só te pego Novinha, só te pego Novinha, só te pego, Pajeiro, formante Pegador Novinha, só te pego, Pajeiro, formante Pegador Novinha, só te pego, Pajesiro, formante Pegador Novinha, só te pego, Pneo 냥, só te pego, Pajeiro, formante Pegador Novinha, se eu te pegar, eu te dou Ê, paixão, aqui é o cantor Grito Túlio, o asco do Arrocha Eu lembro que você falou Que o nosso amor era tão bonito A gente era tão feliz Eu não sei porquê, tudo teve fim E hoje eu estou sozinho Sem os seus carinhos, sem os seus abraços Minhas noites são vazias Minhas fantasias era só você Lembranças agora já não adiantam mais As nossas brigas mudam o nosso rumo O nosso caso já ficou pra trás Lembranças agora já não adiantam mais As nossas brigas mudam o nosso rumo E o nosso caso já ficou pra trás Eu lembro que você falou Que o nosso amor era tão bonito A gente era tão feliz Eu não sei porquê, tudo teve fim E hoje eu estou sozinho Sem os seus carinhos, sem os seus abraços Minhas noites são vazias Minhas fantasias era só você Lembranças agora já não adiantam mais As nossas brigas mudam o nosso rumo E o nosso caso já ficou pra trás Lembranças agora já não adiantam mais As nossas brigas mudam o nosso rumo E o nosso caso já ficou pra trás Lembranças agora já não adiantam mais As nossas brigas mudam o nosso rumo E o nosso caso já ficou pra trás Foste pra mim meu melhor amor do mundo Que na vida real eu pude ter Deixou sozinho meu pobre coração Por tua causa eu vivo sozinho a sofrer Foi o alguém que dediquei a minha vida Me entreguei de corpo e alma e coração Dava carinho quando você precisava Por qual motivo me fizeste traição Dava carinho quando você precisava Por qual motivo me fizeste traição Quando passares por mim Finge que não me conhece Quem bate nunca se lembra Que apanha jamais esquece Quando passares por mim Finge que não me conhece Quem bate nunca se lembra Que apanha jamais esquece Foste pra mim meu melhor amor do mundo Que na vida real eu pude ter Deixou sozinho meu pobre coração Por tua causa eu vivo sozinho a sofrer Foi o alguém que dediquei a minha vida Me entreguei de corpo e alma e coração Dava carinho quando você precisava Por qual motivo me fizeste traição Por qual motivo me fizeste traição Dava carinho quando você precisava Por qual motivo me fizeste traição Por qual motivo me fizeste traição Quando passares por mim Finge que não me conhece Quem bate nunca se lembra Quem bate nunca se lembra Que apanha jamais esquece Lúcia pré-deadia Tô gelando Que não tem mesmo E aí paixão Silence Em cá Se não tem mesmo Mas Ele será Outro homem no meu lugar Os nossos filhos queridos Eu só vejo de longe Por outro você me drogou E me fez chorar O certo é que o casamento Quando não vai bem Quem paga são os nossos filhos Você sabe bem A gente sofre de um lado E eles por outro E choram fazendo de tudo Para o nosso bem Por que será, meu senhor Que no amor exige o mal e o bem A gente casa pra ser feliz Pensando que vai ficar tudo bem Por que será, meu senhor Que no amor exige o mal e o bem A gente casa pra ser feliz Depois acaba sem ter ninguém O certo é que o casamento Quando não vai bem Quem paga são os nossos filhos Você sabe bem Você sabe bem A gente sofre de um lado E eles por outro E choram fazendo de tudo Para o nosso bem Dizem que a gente só dá valor A gente casa pra ser feliz A gente casa pra ser feliz Depois que a gente perde A gente casa pra ser feliz A gente casa pra ser feliz Pensando que vai ficar tudo bem Por que será, meu senhor Que no amor exige o mal e o bem A gente casa pra ser feliz E muitas vezes acaba sem ninguém Por que será, meu senhor Que no amor exige o mal e o bem A gente casa pra ser feliz Pensando que vai ficar tudo bem Pensando que vai ficar tudo bem Pensando que vai ficar tudo bem Por que será, meu senhor Que no amor exige o mal e o bem A gente casa pra ser feliz E muitas vezes fica sem ninguém E essa canção é uma homenagem especial Ao saudoso rei do rega Reginaldo Rossi Brito Júnior Brito Júnior Do Maranhão para todo o Brasil E hoje quebro essa mesa Se o meu amor não chegar Também não pago a despesa Nem saio deste lugar Tem tanta mulher me olhando Querendo me conquistar Acabo me desesperando Se o meu amor não chegar Pra que dois copos na mesa Com uma cadeira vazia E eu aqui na incerteza Vendo amanhecer o dia Não posso mais Eu confesso Confesso que vou chorar Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chegar Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chegar Oh meu senhor Aonde será que ela está Já é tarde da noite Já é tarde da noite Eu bebendo sozinho Na mesa de um bar Será que ela me trocou Por a riqueza de outro alguém Ou será que ela não mais me ama E ao seu lado existe outro alguém Ou garçom ou garçom ou garçonete Seja lá quem for Quem tiver de plantão nessa casa Me ajude e me faça um favor Me retire as garrafas da mesa Retire os copos também Um cigarro você jogue fora Porque tô mordido e não pago ninguém Um cigarro você jogue fora Porque tô mordido e não pago ninguém Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chegar Se meu amor não chegar Se meu amor não chegar Um cigarro você jogue fora Porque tô mordido e não pago ninguém Um cigarro você jogue fora Porque tô mordido e não pago ninguém Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chegar Brito Júnior É pra se emocionar Sinto que é grande a tristeza Intenso o inferno O meu destino cruel Me expõe ao inferno Em nada mais posso crer Para mim nada existe Somente eu sei dizer Por que vivo tão triste Sinto a cruz que carrego Bastante pesada Já não existe a esperança O amor que morreu A solidão amargura Despreza e mais nada Despreza e mais nada O amor que morreu O amor que morreu Foi o amor que morreu Sinto a sorte Amargura Despreza e mais nada Despreza e mais nada Música De madrugada De madrugada De madrugada quando eu cheguei aqui Idei de cara com você naquele bar De braços dados com outro homem bebendo Você fumava, bebia e derramava E demonstrava que não dava nem aí Quando me viu só de piaça beijou ele Só pra fazer ainda mais pouco de mim Naquele instante eu dali me retirei Muito magoado eu confesso que chorei Aquele bar ficou pequeno pra nós dois Saí cantando o pneu pela contramão Nunca pensei que isso fosse acontecer Virar mulher que eu tanto amava em outros braços Bebendo todas só pra me enlouquecer Mas eu vou me empenhar Agora mesmo vou tomar a decisão Vou pegar uma nega muito melhor que você E vou beber com ela naquele balcão Um abraço a beijar Fazer com ela o que nunca fiz com você Que é pra você saber Que é pra você saber Que é só de mal eu vou fazer você doer Mas eu vou me empenhar Agora mesmo vou tomar a decisão Vou pegar uma nega muito melhor que você Vou pegar uma nega muito melhor que você E vou beber com ela naquele balcão Vou abraçar Vou abraçar, beijar Fazer com ela o que nunca fiz com você Que é pra você saber Que é só de mal eu vou fazer você doer Oh, paixão Oh, paixão Oh, paixão Oh, paixão Saí cantando Saí cantando o pneu pela contramão Nunca pensei que isso fosse acontecer Ver a mulher que eu tanto amava em outros braços Bebendo todas só pra me enlouquecer Mas eu vou me empenhar Mas eu vou me empenhar Agora mesmo vou tomar a decisão Vou pegar uma nega muito melhor que você E vou beber com ela naquele balcão Um abraço a beijar Fazer com ela o que nunca fiz com você Que é pra você saber Que é só de mal eu vou fazer você doer Mas eu vou me empenhar Agora mesmo vou tomar a decisão Vou pegar uma nega muito melhor que você E vou beber com ela naquele balcão Vou abraçar, beijar Fazer com ela o que nunca fiz com você Que é pra você saber Que é só de mal eu vou fazer você doer Que é pra você saber Que é só de mal eu vou fazer você doer Que é só de mal eu vou fazer você doer Já tentei ficar aqui Não posso me controlar Alguém quer foi minha esposa Alguém quer foi minha esposa Me deixou na solidão Hoje vive abandonada Hoje vive abandonada Sem carinho desprezada Andou nessa escuridão Tinha tudo Tinha tudo o que queria Que é só de mal eu vou fazer você doer Sei que o mundo lhe ensinou Hoje sabe como é Vou vivendo numa boa E você perabulando Nas portas de cabaré Sei que o mundo lhe ensinou Hoje sabe como é Hoje sabe como é Hoje sabe como é Vou vivendo numa boa E você perabulando Nas portas de cabaré Vou vivendo numa boa E você perabulando Nas portas de cabaré Brito Júnior, a voz que conquistou o Brasil Chora, viola velha companheira, tu és o pranto de um sofredor Enquanto ela está feliz com outro, aqui estou eu, morrendo de amor Há quanto tempo não tem alegria, estou vivendo por tentar viver Nada pra mim já não faz mais sentido, ai como é duro viver sem você Nada pra mim já não faz mais sentido, ai como é duro viver sem você Eu preferia ser bem pobrezinho, mas ter você bem pertinho de mim Que me adianta dinheiro e carrão, se junto a mim mora soledão Que me adianta dinheiro e carrão, se junto a mim mora soledão Chora, viola velha companheira, tu és o pranto de um sofredor Enquanto ela está feliz com outro, aqui estou eu, morrendo de amor Enquanto ela está feliz com outro, aqui estou eu, morrendo de amor Eu preferia ser bem pobrezinho, mas ter você bem pertinho de mim Que me adianta dinheiro e carrão, se junto a mim mora soledão Que me adianta dinheiro e carrão, se junto a mim mora soledão Ei paixão, aqui é o cantor Brito Júlio, o arco do Arrocha Há quanto tempo não tem alegria, estou vivendo por tentar viver Nada pra mim já não faz mais sentido, ai como é duro viver sem você Nada pra mim já não faz mais sentido, ai como é duro viver sem você Eu preferia ser bem pobrezinho, mas ter você bem pertinho de mim Que me adianta dinheiro e carrão, se junto a mim mora soledão Que me adianta dinheiro e carrão, se junto a mim mora soledão Chora, viola velha companheira, tu és o pranto de um sofredor Enquanto ela está feliz com o outro, aqui estou eu morrendo sem amor Chora, viola velha companheira, tu és o pranto de um sofredor Enquanto ela está feliz com o outro, aqui estou eu morrendo sem amor Enquanto ela está feliz com o outro, aqui estou eu morrendo sem amor Onde restou do nosso amor, foi uma foto que ela esqueceu Na mesma foto eu encontrei Frases tão tristes que me comoveu Na mesma foto revelou Citaram o que eu nunca imaginei Citou que tenho um novo amor E nessa história quem sobrou Foi eu Chorei Quando li aquela frase Quando vi aquela foto Que de recordação deixou Meu Deus Não sei por que não tenho sorte Eu vou sofrendo até a morte Se eu não encontrar O meu amor Contato para shows 99 999-9191-91-91-91-91 Meu Deus Não sei por que não tenho sorte Eu vou sofrendo até a morte Se eu não encontrar O meu amor Meu Deus Não sei por que não tenho sorte, eu vou sofrendo até a morte Se eu não encontrar o meu amor Perdão, Senhor Eu sei que venho pecando, por estar me apaixonando por uma mulher casada Não tenho arrependimento de ferir os mandamentos de vossa lei que é sagrada Perdão, Senhor Eu limito este conceito, me achando no direito de amar e ser amado E o amor tão grande assim, não deve chegar ao fim e jamais ser castigado E o amor tão grande assim, não deve chegar ao fim e jamais ser castigado Perdão, Senhor Pela lei que não cumpri, pelo amor que eu escolhi, meu coração quis assim E se este amor voltar, tudo pode se acabar, minha vida vai ter fim E se este amor voltar, tudo pode se acabar, minha vida vai ter fim Perdão, Senhor Eu andava amagurado, pelas ruas desprezado, sem amigo e sem carinho E agora, Senhor, Senhora, já provou que me adora e corresponde o meu carinho E agora, Senhor, Senhora, já provou que me adora e corresponde o meu carinho Perdão, Senhor Perdão, Senhor Pela lei que não cumpri, pelo amor que eu escolhi, meu coração quis assim E se este amor voltar, tudo pode se acabar, minha vida vai ter fim Perdão, Senhor Pela lei que não cumpri, pelo amor que eu escolhi, meu coração quis assim E se este amor voltar, tudo pode se acabar, minha vida vai ter fim E se este amor voltar, tudo pode se acabar, minha vida vai ter fim Brito Júnior É só sucesso Eu tentei te esquecer, mas não consegui O nosso amor voltar, tudo pode se acabar, minha vida vai ter fim O nosso amor complicado, eu não esqueci Por tantas vezes chorei, a minha solidão Bebi demais pra esquecer, essa paixão Os tempos se foram e eu não consegui Não consegui te esquecer E hoje eu vivo sofrendo, querendo você Os tempos se foram e eu Não consegui te esquecer E hoje eu vivo sofrendo, querendo você Juro que sofri demais Procurando um novo amor Com umas até fui feliz, mas tudo acabou Preciso encontrar um jeito De te dar meu coração Menina, tu és minha Eva, eu sou seu Adão Menina, tu és minha Eva, eu sou seu Adão Os tempos se foram e eu não consegui te esquecer E hoje eu vivo sofrendo, querendo você Os tempos se foram e eu não consegui te esquecer E hoje eu vivo sofrendo, querendo você Juro que sofrendo, querendo você Juro que sofrendo, querendo você Procurando um novo amor Com umas até fui feliz, mas tudo acabou Preciso encontrar um novo amor Preciso encontrar um jeito De te dar meu coração Menina, tu és minha Eva, eu sou seu Adão Menina, tu és minha Eva, eu sou seu Adão Menina, tu és minha Eva, eu sou seu Adão E esta música é uma lembrança especial do Estado do Pará Alô galera de Belém Aquele abraço meus irmãos Ei, paixão! Por onde ela anda, eu não sei Com quem ela está, eu não sei Nos braços de quem ela está, vivendo agora Brincou com os meus sentimentos O seu amor é chuva de beira Ela não vem passageira, que com o tempo se vai E não volta nunca mais Existem momentos na vida Difícil da gente viver Tempos que não voltam mais Lembranças que só faz sofrer O amor deixou marca no peito E nem o tempo pode apagar Em versos eu falo de amor Eu canto pra não chorar Por onde ela anda, eu não sei Com quem ela está, eu não sei Nos braços de quem ela está, vivendo agora Brincou com os meus sentimentos O seu amor é chuva de beira Ela não vem passageira, que com o tempo se vai E não volta nunca mais E não volta nunca mais E não volta nunca mais Hoje a noite eu partirei Pretendo nunca mais Pretendo nunca mais Pretendo nunca mais viver Nem o dia que você partiu A minha vida é o eterno sofrer Adeus, ingrata Adeus, ingrata Adeus, ingrata Não é preciso nem, não é preciso nem, não é preciso nem, não é preciso nem me escrever Amanhã estarei longe daqui Outras garotas eu irei conhecer O novo sol a te brilhar pra mim Pretendo não lembrar de você Adeus, ingrata Adeus, ingrata Adeus, ingrata Não é preciso nem, não é preciso nem me escrever Adeus, ingrata Adeus, ingrata Adeus, ingrata Não é preciso nem me escrever Hoje a noite eu partirei Hoje a noite eu partirei Pretendo nunca mais viver Desde o dia que você partiu A minha vida é o eterno sofrer Adeus, ingrata Adeus, ingrata Adeus, ingrata Não é preciso nem me escrever Amanhã estarei longe daqui Outras garotas eu irei conhecer O novo sol a te brilhar pra mim Pretendo não lembrar de você Adeus, ingrata Adeus, ingrata Adeus, ingrata Não é preciso nem me escrever Adeus, ingrata Adeus, ingrata Adeus, ingrata Não é preciso nem me escrever Brito Júnior Pra se emocionar Tchau, tchau.